E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, eu vim mostrar pra vocês Deixar registrado Porque tô com um probleminha Aqui na horta E eu vou ver se eu encontro uma solução Pra esse problema e quero compartilhar com vocês É, como vocês já viram Na descrição do vídeo É sobre as colchonilhas O meu pé de maçã Eu não sei quando ele vai começar a brotar Mas ele tá super saudável Eu creio que ele esteja sempre por conta Do inverno Só que, junto com o inverno Vieram as colchonilhas Eu já tive um problema com a colchonilha Mas não tanto como esse pé aqui Então, eu vou fazer Uma receitinha pra passar E vou compartilhar aqui com vocês A colchonilha, gente, ela é uma praga pra horta E assim Eu não sei se vocês já ouviram falar Mas se faz corante alimentício Com a colchonilha Vocês sabiam? Em alguns iogurtes Alguns produtos de cor vermelha Se você dá uma lida no rótulo Vai estar escrito assim Que o corante é Com base no corante de colchonilha Então agora vocês já sabem Vocês podem estar comendo colchonilha Eu vou mostrar pra vocês Porque, ó Tá vendo? Elas são bem pequenas Vou passar o dedo aqui Vê se eu consigo mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver na sombra Eu tenho um outro vídeo Vou por aqui Ó, eu vou só amassar pra vocês verem Ó Tá vendo? É um bichinho Que quando você aperta Ele sai vermelho E com esse Com esse vermelho Eles fazem o corante Colchonilhas pra horta Não é nada legal Então, gente Eu vou fazer só um pouquinho Não vou fazer um montão, não Tenho 200ml de água Tá? Água da torneira mesmo Aí o que que eu vou colocar aqui dentro? Vou pegar o vinagre Pode ser qualquer vinagre, tá? Eu tenho aqui de maçã Porque eu não uso muito vinagre Então esse daqui eu comprei há Uns 5 anos atrás Mentira Não faz tão tempo que eu tô aqui Vou colocar uma colher de sopa de vinagre Vou colocar nesse potinho aqui Pra ajudar depois eu derramar aqui Que eu não tenho funil Mas eu vou colocando aqui dentro Vou colocar mais um tequinho Porque esse daqui tem 7,5ml A colher ela tem quase 10ml Então eu vou colocar só um tequinho a mais Pra dar assim uma colher de sopa Agora Eu vou pegar um detergente Vocês peguem Pega qualquer detergente Que vocês tiverem aí Eu vou usar esse daqui Como esse daqui ele é muito concentrado Ele é muito, muito, muito Até dilua ele pra lavar a louça Vou usar uma colher também Mas esse eu não vou colocar mais Que uma colher não Coloca aqui também Em seguida, minha gente É o seguinte Esse molho de pimenta aqui Geralmente eu colocaria A pimenta de molho no álcool E usaria ela assim Como eu havia já ensinado aqui no canal Só que Eu não tenho Como colocar ela no álcool agora E eu preciso pra agora Então eu vou usar Um molho de pimenta que eu tenho aqui Que eu mesmo fiz Que é azeite E uma pimenta esmagada Deixei aqui curtindo Essa pimenta aqui É a Carolina Reaper Ela é uma É considerada Uma das mais ardidas do mundo Eu A gente Esmagou uma aqui Com azeite Pra ver como que ela ia Tá A gente colocou A ponta de uma faca Né Ele colocou na língua Tá queimando até agora Então eu vou usar um pouquinho dela Vou usar Acho que até a menor Medida que eu tenho aqui Porque arde demais Mas aí você coloca A pimenta que você tiver Você pode esmagar Uma malagueta Dedo de moça Malagueta Aqui em Portugal Pode ser Piripiri Ou a malagueta No Brasil pode ser Malagueta Ou Dedo de moça Aqui os nomes são diferentes Eu acho que eu já expliquei Aqui no canal Pra vocês Então eu vou usar Uma medida Dessa daqui Que tem 1ml Vou usar assim Um pouquinho Porque realmente Tá muito ardida Essa pimenta E Pra 200ml Então não precisa De muito Né Eu ponho Tudo aqui Óbvio que não vai Misturar Esse azeite Só que antes De eu borrifar Eu vou dar uma Vou dar uma Chacoalhada Então eu vou colocar Aqui O que que vai acontecer O detergente Vai fazer com que Essa mistura grude No bichinho A pimenta Vai fazer queimar E o vinagre também Então eu vou tampar aqui Viram né As perninhas Da colchonilha Se mexendo Eu vou aplicar Quando for Mais tarde Ó Chacoalha bem Na hora que for aplicar Porque vai estar A pimenta aqui dentro Com óleo Se vocês forem fazer A pimenta com água Tudo com base De água Ou álcool Tal Não precisa Chacoalhar tanto Mas é bom Sempre dar uma Chacoalhada Para misturar Antes de aplicar Como eu coloquei Óleo Óleo e água Não se misturam Então eu vou Chacoalhar E vou aplicar lá E depois eu venho Mostrar para vocês O que que aconteceu Com as Com as colchonilhas Agora eu tenho que esperar Para ver o que vai acontecer Olha só gente Eu vou tentar mostrar Aqui para vocês Eu apliquei E aí eu vim ver Elas secaram Algumas secaram já E eu só passei a mão Só fiz assim ó Olha só gente Passei Esperei algumas horas Já não tem nenhuma Viva mais ó Tá vendo? Elas não se mexem E a partir daí Elas secam Então se você está Com problema de colchonilha Faz essa receita Que você vai ver Que vai dar certo É bem simples Com coisas que você tem Em casa mesmo Que é detergente Vinagre E a única coisa Que talvez você Precisaria comprar Mas tem gente Que tem em casa É pimenta E aí ó Meu pé de maçã Está limpinho Intacto Eu apliquei E aí eu vim ver Elas secaram Algumas secaram já E eu só passei a mão Só fiz assim ó Para passar a mão Na hora que eu tirei Assim elas Estavam mortas E não Eu não consegui gravar Porque acabou a A bateria Mas aí eu passei A mão assim Na hora que eu tirei Elas já estavam mortas E aí a partir daí Elas secam E aí você só passa a mão Como algumas já estavam Até secas Para falar a verdade Eu só passei a mão Para tirar E aí ó Meu pé de maçã Está limpinho Intacto Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E até a próxima E aí